MÚSICA Clash of Clans E eu ia fazer um ataque bem bolado Que eu já tava pensando em fazer Agradeço a todos aqueles que Não sei, aqueles que acompanharam o canal Esse tempo todo Que o canal começou Há um ano atrás, acho que foi Dia 8 de Março Que eu não me lembro, que foi o primeiro video do canal Eu sei que ele é em 2014 Mas esse foi o negócio da conta tá galera Um canal meu começa só quando Tem o seu primeiro vídeo editado e tal Coisa pelo próprio dono do canal, né Play de iPhone 7 Então galera, já estou aqui de volta no iPhone 7 Não sei se o áudio está muito alto, não sei É porque eu não sei Então galera, eu vou aqui na modo carreira Nesse vídeo eu vou testar a Lamborghini A Galardo não, a Aventador Que é do próprio jogo, né Do iPhone 7 Eu vou tentar achar ela aqui É essa aqui, do iPhone 7 Não sei se está aqui Acho que não está aqui Espera aí Eu já corri com ela, mas só que eu não me lembro Nossa, que eliminação Agora é uma corrida normal Eu não me lembro onde ela está, velho Na moral Acho que eu teria aqui Ah galera, vou fazer uma corrida aqui rápida, né Deixa eu ver Havaí Bota Rio de Janeiro Cadê Rio de Janeiro? Cadê Rio de Janeiro? Aqui, Rio de Janeiro Acho que é 7 Grupo 7 É Que é essa aqui Aqui é a criança Que isso Vou tirar esse negócio aqui que eu botei de personalização Pronto Vou deixar ela como ela é mesmo E bora pro jogo Ok Eu nem sei quantas voltas eu botei Nem lembro mais Carregando aqui rapidinho Welcome to Rio Uma cutscene aqui do Rio de Janeiro É, vai subir do Rio de Janeiro Aqui, a bandeira do Brasil Tá, aqui ó Indo pra Portinho do Terói Tudo bem Já chegou os carros Meu tá ali Com um boladão Two One Go Vamos aqui galera Passar pela A igreja da catedral Pegar um dinheirinho extra Cascato rapidão, velho Nem sei se eu vou ganhar Cascato tão rápido Bora aqui Aqui eu tenho macete, velho Ai caramba Ih, rapaz Isso aqui vai ser muita doideira Podendo do Sticking Ai caramba, nem vi, velho Caramba, foi tão rápido Pô, tô em último Sacanagem Pô, no especial De um ano no canal Eu vou perder Essa corrida é sacanagem, né Que vocês caçam bem rápido E se der mole Já era Tô pegando outro aqui Vou pegar Ih, nem peguei outro negócio ali Caramba, tudo azul, velho Que loucura Tô vendo nada É, passar pelo calçador no Copacabana aqui mesmo Eita, pati Tá boladão aqui mesmo Tô em terceiro Tá bom Tá valendo Era um carro na contramão? Não Nem sei Um salto aqui Prontão Uh, destruído Que lixo Olha só Quase que o bato, velho Dois segundos Tá bom Tá tranquilo Tá favorável Dois segundos Que loucura Pô, essa parte aqui é muito ruim, velho Na moral Essa é a outra Ou já passou Ih, já passou Nem vi Caramba, quanto carro Ô, viado Caramba, tudo aqui na minha cola, velho Só me passando Que loucura é essa E eu aqui sem nitro Os caras, tudo boladão Sacanagem Pegar o queimacetinho De velocidade De speed Nossa, tô batendo tudo aqui Na moral Wedge Nocaute Eu não entendi nada Mas tá bom Terminei o segundo Tá bom O outro sumiu, velho O outro incorporou O melhor carro do mundo aí Uma Lamborghini Mutante aí E sumiu do mapa Então, galera Vou finalizar o vídeo aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like Não sei se eu vou conseguir Trazer outro vídeo ainda hoje De Clash of Clans Se eu conseguir Vai ser muito foda Não sei se vai deixar É capaz de eu deixar pra hoje Que amanhã não vai dar tempo, né Então, galera Esse foi o especial de um ano E fui Espera aí Fui Tchau 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 Tchau